Para trabalhar à noite ficou difícil. Os donos de açougue tiveram que enfrentar o fato de que sem energia não tem como a balança funcionar para pesar a carne. Os clientes tiveram que ter um pouquinho de paciência para levar a compra para casa. Em Nova Aurora, a 260 quilômetros de Goiânia, a cidade ficou cerca de 30 horas em um apagão. Por telefone eu conversei com o Diógenes, que me contou que lá os moradores ficaram até sem água. A gente chegou a ficar sem água para beber, porque como não tinha energia, não teve como bombear a água. Então a gente ficou sem água para beber, para vocês terem uma ideia. Por meio de nota, a Enel declarou que a chuva e o vento forte prejudicaram as redes de distribuição, derrubando sete postes. Afirmou também que 12 postes foram substituídos na região. Além de Nova Aurora, as cidades de Anhanguera e Kumari também passaram mais de 24 horas sem energia. Nessas três cidades, os moradores reclamaram de um mesmo problema, o prejuízo. Olha, a situação aqui é uma situação caótica, realmente. É uma situação que já vem há vários dias, né? As primeiras chuvas que tiveram aqui, que nem foram chuvas fortes, a gente chegou a ficar 4, 5, 6 horas sem energia, né? E dessa última vez a gente ficou a mais de 30 horas sem energia. Foi os comerciantes tomando prejuízo, geladeira perdendo as coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.